Música Bom, agora voltou o som Eu acho que o som está muito baixo O som do jogo deve estar muito baixo E eu estou achando que está Belezinha pra cá, né? A primeira fase, exatamente Nós vamos Na primeira Gameplay que eu fiz, né? A primeira série que eu fiz desse jogo aqui Caso você não saiba, eu estou Refazendo a série de Monstros S.A. Eu tinha jogado com o Sully Então eu vou jogar com o Mike Só pra dar uma diferenciada E a fase é de quem? Do Sully, né? E eu escolhi o Mike Mas enfim, não tem problema Espero que o jogo não crash por causa disso Acho que o jogo não vai crashar por causa disso, não Não faz sentido É porque ele pega muito mais fácil Os Berego Jagos Chega mais, irmão E aí, trenzinho Piuí, toma Toma safada Na base da rachada E a gente vai pegando aqui Vai pegando tudo E o que foi isso aqui, velho? Um negócio, um laser amarelo Aqui apareceu Que isso, o Buzz Lightyear está aqui, rapaz Como assim, mano? Vamos pegar tudo aqui Tudo que tem direito Vamos encher tudo Porque depois é só voltar E assustar, né? As criancinhas Robôs E eu estou fazendo aqui Absolutamente Apenas um treino, né? No jogo Porque esses robôs aqui É só robô, né, cara? Robô não tem sentimento Então, ó Como é que é, rapaz? Sai daqui Tá loucão? Aqui vai ter uma mina Certeza? Não Não tem Tem mais Eu lembro que tinha bastante coisa aqui, hein? Vamos pegar bastante até acabar Ó, o saquinho de calorias Por que que os portugueses chamam o saquinho de salgadinho Saquinho de calorias, cara? Não faz nem sentido o saquinho de calorias Vamos vir pra cá É, eu acho que já não tem mais nada, né? Vamos vir pra cá Que vai habilitar mais pra frente Então não dá pra pegar muita coisa Vamos encher Ó, tem vezes que ele faz a rodadinha, mano Tem vezes que ele faz a A bola A Arruma uma negazinha, né, mano? Vamos pegar tudo aqui Beleza Vou te assustar, minha filha Pera aí Fica quieta Blá, 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 blá Buga, buga, buga Blá, 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 blá Ele não tem nem nariz, mano E ele põe o dedo no nariz Não faz nem sentido Mas enfim Vamos assustar o restante Não tem muito o que fazer aqui, velho Vou pegar essa menina Ah, ela subiu Ah, ela subiu, garotinha Sobe Boa Au, 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 au Buga, buga, buga Buga, buga, buga Balançando a bundinha, velho What the fuck Chegar nessa menina aqui Destruir o castelo Destruir tudo aqui Não sei se ganha alguma coisa Não ganha nada Eu pensei que Ganhava alguma coisa, mano Buga, 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 buga Liberou outra área agora, velho Ok Então vamos lá Pra cá Espero que sim Eu estou confuso Ah, tem mais coisa pra cá Eu não explorei Ok Pega Nossa, mano A câmera desse jogo Ah, tem como mexer a câmera, né Eu tinha esquecido Ok Aqui respawn Nossa, coisas Porque Não tinha coisa aqui Ah, abriu o portão ali Já vou ali Mas primeiro eu vou pegar tudo que tem aqui, né Até rimou Beleza Vamos vir Pra cá A menininha aqui Pode Pode ficar lá Brincando Porque eu vou pegar aqui Os negócios Sai da minha frente, minha Beleza Eu não tenho Ah, acho que eu tenho sim Ô bicho chato, mano Mexe com a mãe, mano Tô de boa Que é tão na minha Meu parceiro Eu acho que esses negócios Dão um respawn, né Porque eu acho que eu já tinha pegado Do outro lado Será que tem mais coisa ainda Ou eu peguei tudo Eu acho que eu peguei tudo Mas vamos tentar ter certeza, né É, peguei tudo Eu vou dar a volta aqui Eu acho que eu vou ter que ir no portão, né Opa Aqui não tem nada Ok Eu acho que eu vou ter que assustar a menininha Aqui é o que? Ah tá Mano, é um labirinto isso aqui, velho Vou arrumar a câmera Pra gente não ficar tonto, né Cara, eu dei a volta aqui Não tem nada, velho Deixa eu tentar mexer a câmera Não vou mexer muito não Senão eu vou ficar tonto, né E passar mal aqui Vamos vir pra cá Ah tá Tinha a mina ali, né Em cima Depois a gente pega ela Beleza Toma Sai da minha frente Toma Ok Vamos já assustar ela, né Booga, 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 booga Ah, blá, 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 blá Booga, 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 booga Booga, 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 booga Ok Pegar um saco de calorias aqui Beleza Aqui em cima Tem Tem um negócio aqui pra ativar Ativei ali em cima Mano, esse mapa é muito grande, velho E ali não dá pra ir ainda Porque não tem um negócio pra ativar Ah, você precisa, né Falta lodo Ok Eles chamam um negócio de riso de lodo aqui no jogo Não sei porquê Pegar mais Pegar mais É, não tem mais Agora tem que assustar aquela menina lá que eu esqueci Pra poder Aqui tem o que? Nada, né Pra poder assustar isso aí, mano Eu lembro que tem esse esquininho também Ah, aqui tem mais coisa Tá com o cilixê? Tomara que eu não consiga encher aqui, velho É, não dá Tem que assustar aquela menininha lá primeiro Cadê a menininha? Nem sei onde ela tá Ah, tá ali, ó Boa Uh, 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 uh bronze, provavelmente vamos ter que voltar aqui depois salvar aqui no memory card 1, né pra não perder ok, tem certeza? sim, quero substituir beleza, concluída conseguimos galera eita, bugou ali a tela, e não cutscene não pode, cutscene não pode galera, cutscene não pode deixar a cutscene da Disney porque dá flag e eu perco monetização se eu deixar bom galera, então é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, esse aqui foi a medalha de bronze cara, eu sei que eu falei que ia pegar todas as medalhas e tudo mais, mas já tá dando o tempo de vídeo aqui, eu não quero que esse vídeo fique grande então é isso galera espero que vocês tenham curtido já vai bater aqui ó um alarme certeiro, espero que vocês tenham curtido galera, não se esqueçam aí de por favor tá apoiando o canal com like, com comentário também falando o que você tá achando dessa série, lembrando galera, que sempre vai ter o card aí da playlist dessa série aqui, então clique no card acompanhe os vídeos que você perdeu dessa série aqui tá, eu sei que só tem um esse aqui é o segundo mas caso você esteja vendo o terceiro vídeo ou outros vídeos na frente clica aí por favor pra não perder nenhum beleza então é isso galera se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever por favor ativa o sininho aí pra não perder nada aqui no canal então é isso galera vou indo nessa valeu, falou aquele abraço e tchau tchau